Educação do campo, uma luta por direitos. A escola classe Sonhem de Cima fica a 13 quilômetros da Fercal, em Sobradinho, no assentamento Contagem. A unidade escolar é fruto da luta camponesa organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Após anos acampadas, as famílias conquistaram o direito à terra e também à educação pública. Hoje, 170 estudantes do primeiro ao quinto ano frequentam a escola classe Sonhem de Cima. Eles moram no próprio assentamento Contagem, em fazendas da Redondeza e em áreas urbanas da Fercal. São filhos e filhas de agricultores camponeses, trabalhadores rurais, diaristas, trabalhadores das fábricas de cimento situadas na região. São, acima de tudo, sujeitos de direito. Como faz questão de lembrar o professor Sérgio Luiz, que atua há 12 anos com educação do campo. Seis deles, na escola classe Sonhem de Cima. Sertanejo do Morro d'Água, povoado de Barro Alto, na Bahia. O professor luta há anos para que os saberes e fazeres das populações camponesas, bem como suas matrizes formativas, como trabalho, terra, cultura, história, vivências de opressão, conhecimento popular, organização coletiva e luta social, sejam pilares dos projetos políticos pedagógicos das escolas do campo. Isso aliado ao inventário da realidade, instrumento de pesquisa-ação que identifica os aspectos sociais, históricos, geográficos, culturais e ambientais das comunidades camponesas. Quando criança, Sérgio Luiz estudou em uma escola rural, e é da própria vivência que traz os argumentos consolidados da importância de uma educação do campo, que reflita e valorize a realidade e a ciência da comunidade que atende. A educação rural não trazia os saberes e fazeres do campo para a sala de aula. Quem era do campo era atrasado, era da roça. Os direitos não eram respeitados. Não tinha livro didático que refletisse nossa realidade. Não tinha transporte. A educação do campo é diferente. Ela é uma política pública que acabou de completar 25 anos. Aliás, chamamos de educação do campo, das águas e das florestas. Aos poucos, vamos mostrando que quem estuda na escola do campo não é tabaréu, incompetente. O campo é um território repleto de partilhar de saberes, fazeres e valores, que, além de produzir alimentos e vida, produz conhecimento científico, ao mesmo tempo que escreve a história de labuta e luta. Professor Sérgio Luiz se especializou na área. Tem orgulho de dizer que tem mestrado em educação do campo pela Universidade de Brasília. O mesmo orgulho que brota quando fala que sua essência é o sertão. A luta pela valorização da educação do campo é uma luta diária. Garantimos hoje um direito e, às vezes, perdemos lá na frente. Temos que, a cada dia, sensibilizar mais e mais os educadores e as educadoras para que, quando chegarem à escola do campo, entendam que ali estão sujeitos de direitos que devem ser valorizados e respeitados. A consolidação da importância da educação do campo, entretanto, é um desafio em território nacional. Segundo dados do Fórum Nacional de Educação do Campo, de 2002 a 2022, foram fechadas 155.383 escolas em todo o Brasil. Dessas, 106.410 nas áreas rurais. No Distrito Federal, a problemática não está especificamente no fechamento das escolas do campo, mas no quantitativo dessas unidades. Em todo o Distrito Federal, são 82 escolas do campo, sendo duas da educação infantil e apenas 13 do ensino médio. Hoje, a política implementada no Distrito Federal empurra os jovens para a evasão escolar. Muitos desistem dos estudos porque não conseguem ir às escolas na cidade. Ou, quando vão, não vêem sua realidade lá. Segundo ele, historicamente, a educação do campo, especialmente no ensino médio, sofreu com a falta de investimento e políticas públicas direcionadas e perpetuando a desigualdade. O impacto é grande. A falta de acesso à educação de qualidade no campo limita as oportunidades dos jovens rurais de ingressarem em universidades, de construírem seu futuro profissional e até mesmo de consolidarem o pensamento crítico. 10 11 12 14 14 14 18 18 21 16 24